Oi pessoal, Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, meninas e meninos, estou aqui respondendo os comentários aqui na cama, respondendo os comentários, o pessoal está calou, ignora, apaga, respondendo os comentários, olha, de vocês, tá, Glória Vitória e Boni Alberto, beijo para vocês, meninas e meninos, muito obrigada pelo carinho, Ana Carla foi ali embaixo no mercado, já está quase chegando, mas está um calor, meninas, eu não consegui dormir ontem, né, então, eu estou aqui compartilhando com vocês o que eu estou fazendo aqui no momento, tá, não vou aparecer nesse vídeo, porque eu estou respondendo os comentários, a Ana já deve estar chegando por aí, que ela foi ali no mercado, chegou a peregrina? Não, ainda é bom dia, ainda vai dar, ainda meio dia, ainda considerado bom dia, já está muito quente lá embaixo, está aguentando Está vendo? Ela foi fazer umas comprinhas ali, que o Júnior saiu agora para trabalhar, chamou ela para ela trazer as bolsas, ele comprou e ela trouxe, e ela estava me perturbando desde ontem, olha, se vocês quiserem levar essa peregrina para a casa de vocês, leva, que ela estava me perturbando, para que você estava me perturbando? Ah, calou dentro com uma cervejinha sem álcool Tu comprou, para parar de me perturbar? Comprei Cadê? Mostra aí, é sem álcool, né, Ana? Sem álcool É sem álcool, pelo amor de Deus, não quero biriteira aqui dentro de casa, não Ó, pessoal, ainda não, a gente não dá para aguentar Deixa eu ver, é zero de álcool? Soltinha dentro Soltinha Itaipava? Olha aqui, pessoal Pega essa aí, Marlu, seu gênio Ó, Itaipava, zero de álcool, daqui a pouco você lava as latinhas e bota lá para gelar, segura aí, comprou quantas? Comprou quatro? Ignora o meu pé, pessoal, ignora o meu pé Quatro latinhas de cerveja sem álcool Trouxe uma guruzema para tirar gosto, pelo menos? Não, não Comprou um tiragosto? Comprou isso aí para tirar gosto? Ó, para tirar gosto, comprou esse negócio aqui de peru É, para tirar gosto está bom Bota mais azeitonas também, um pedacinho de queijo mina e atira gosto Né? Ana Carla, está derretendo O ventilador está ligado para se refrescar? Já vão deixando um like porque aqui o forno está ligado, está muito quente O que é que mais o Júnior trouxe aí? Bisnaguinha Bisnaguinha Beleza E de manhã eu mandei comprar um pão de forma também, está lá em cima do freezer Ele trouxe dois pão de forma É, porque aqui ninguém janta, né? Faz lanche Então bota, mostra aí Dois com aquele que está lá em cima Pega lá para o pessoal ver que eu estou falando a verdade São três pão de forma Porque a gente não janta, a gente lancha Eu faço um queijo quente, Júnior come com patê Quem vai comer e tomar café nesse calor de mais de 50 graus Olha aqui Então são três pão de forma da Panko Para o nosso lanche à noite A bicha está derretendo Então essas foram as comprinhas, né? Então vocês deixam um like, deixam um comentário Porque a Ana Carla foi na rua agora e foi comprar Deixa esses pães lá em cima para poder limpar, higienizar tudo E você pega essas latas de cerveja, lava e coloca lá no freezer para gelar E para tu parar de mexer o saco Você tem que pedir o jacaré, já que ele tem dois empregos Pedir o jacaré para abastecer a geladeira Inclui os sorvetes também, né? Porque olha, ela está desde ontem me perturbando Ai, que tal uma cervejinha, Mara? Que tal? Que tal uma cervejinha, Mara? Que não sei o que, então Bota dentro do saco E leva lá Pega esse negocinho Aí passa um paninho nele Limpa e põe na geladeira E bota as latinhas no freezer para gelar rápido Para matar a tua vontade Mas da próxima vez pede jacaré Pede jacaré para comprar umas Tá ouvindo, né, jacaré? Tá ouvindo, jacaré? Ó Quer me conhecer, jacaré? Olha Bagulho é doido, hein, jacaré? Hoje eu estou aqui Hoje eu não vou fazer muita coisa dentro de casa não Porque ontem eu fiz bastante coisa, pessoal E estou que estou, né? Estou aqui, olha Respondendo os comentários de vocês Desde já eu agradeço vocês Pelos comentários, tá? Olha Estou aqui Nem todo dia dá para eu responder os comentários Que eu, né? Mas eu faço questão de ler todos os comentários Né? Natacha, Glória, Vitória, Ivone Alberto, Mônica Né? Vou pegando o nome aqui de vocês Eu vou falando Juju Meu amigo Juju Né? E Maria Isabel Maria Isabel Beijo para você, minha querida Ó que alô, né, Maria Isabel? Em breve eu vou por aí, Maria Isabel Aí para Unamá A Maria Isabel mora para aquelas bandas de lá, né? Maria Isabel Dário Moraes Beijo, Dário Né? E estou mostrando para vocês Esse meu amigo de fora do país Não sei se é China É num lugar para lá Asiático para lá China, não sei qual lugar É a Janaína Beijo, Janaína Mostrando para vocês As pessoas que estão no comentário da Mara A minha querida Ivone Alberto Minha menina de trás dos montes de Portugal Obrigada, Ivone Alberto Pelo carinho de você Beijo no seu coração, amiga Cuidado aí que o bagulho está doido É, Glória Vitória da Alemanha Obrigado, Glória Vitória Beijo no seu coração Mara mostrando aqui Que está respondendo os comentários Hoje eu estou um pouquinho de molho, pessoal Estou um pouquinho de molho Ontem eu não consegui dormir muito Muito calor Né? Ó E para completar Faltou luz Darcy Beijo, minha querida Darcy Mostrando para vocês Darcy Mostrei você Darcy é bonita Beijo no Eduardo Tá? Beijo, Darcy Vocês acreditam que faltou luz ontem, meninas e meninos? E meu ar queimou Meu ar condicionado queimou Né? Ele estava precisando também De dar uma olhadinha Eu estou para trocar desde o ano passado ele, né? Já para esperar agora o verão Que nem chegou e já está aqui mais 50 graus Mônica Hoje é aniversário da filha da Mônica A filha da Mônica se chama Milena Milena Parabéns para você, Milena Deus abençoe Que você fica muito feliz nesse dia Com muita saúde Com muita alegria Tá, Milena? Feliz aniversário, né? Curta esse dia hoje com muita alegria Um beijo no seu coração Parabéns Feliz aniversário para Milena Filha da Mônica A minha amiga Mônica 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 é alta Mônica é alta De Nova Iguaçu Mulher extravagante Muito obrigada Vem no meu canal Vou visitar o seu Obrigada Mulher extravagante Não, né? Esse canal eu já falei, né? Que é o Ele colocou Good morning, coffee Quer dizer Bom dia, né? Café Rosely, né? Rosely Tomás Rosely Tomás Beijo para você, minha querida Canal da Bisa Olha Esse aqui é o canal da minha amiga Bisa Ela se chama Ana Tá? E é uma pessoa bacana Uma amiga assim De plataforma Muito animada Né? Que nós já passamos da idade A gente tem que ter o que? Alegria Então a gente tem que transmitir Alegria para vocês Vamos transmitir alegria Para o público? Então vamos visitar o canal da Bisa Que ela se chama Ana Beijo Bisa Muito obrigada pelo carinho Mostrando um pouquinho vocês aqui, ó Que estão aqui comigo, né? Ó Que dá para mostrar Eu vou mostrando Ana Calabona Cerveja Maria Isabel Já falei Beijo Maria Isabel Muito obrigada pelo carinho Meire A minha amiga Meire de São Paulo Beijo Meire Natasha Da Ilha do Governador Aqui no Rio de Janeiro Beijo Natasha A minha amiga Aqui da plataforma Ana Priscila Podem fazer uma visitinha No canal da Ana Priscila Que é um canal muito bom De assistir Ela passa dicas Bete Alves Obrigada Bete pelo carinho Bete Alves Dá um abraço Do seu marido também Bete Alves Obrigada pelos comentários Natália aqui Natália já falei Meu amigo do canal TV Cofada Vamos fazer uma visitinha Lá ele fala tudo sobre TV Beijo Alexandre Alexandre é de São Paulo Juju é de São Paulo Visita também o canal do meu amigo Juju Juju está aí na plataforma Minha amiga Regina Vamos fazer uma visitinha no canal da Regina Regina é uma amiga muito bacana aqui da plataforma Tem o zap da Regina Um abraço Seu marido Regina Um pouquinho aqui para vocês Dos comentários Aqui a Mônica ainda Estou ligada Perto de mim Pessoal Quem mais que vai aparecer Ana Priscila Já falei Meira Já falei Né E espero que vocês gostem Que eu estou compartilhando um pouquinho aqui Que eu estou respondendo nos comentários Ela lavou a cerveja Pé de cana Beijo Filipe Ah Filipe Tu sumiu Crede Do canal Crede em casa Obrigada Eu vou visitar seu canal Querida Me aguarde Que eu vou fazer uma visitinha Muito obrigada Ivone Alberto Já falei Canal da Visa Já falei Né Então é isso pessoal Glória Vitória Já falei Espero que vocês gostem Que eu vim compartilhar aqui O que eu estou fazendo no momento Tá Meire Já falei Né E é isso Vai ficar um pouquinho diferente o vídeo Hoje eu vou ficar no sapatinho Pessoal Cristina Estar Cristina Beijo minha querida Obrigada pelos comentários Tá Cristina Mostrando um pouquinho a vocês Que vem nos meus comentários Muito obrigada pelo carinho Gratidão A namora Beijo a namora A minha querida Carolzinha Acabei de falar com a Carolzinha Agora há pouco Ela ligou pra mim Eu liguei pra ela E a gente fala no zap todo dia Beijo Carol Né Janaína Também Beijo Ivone Alberto Já falei Então um pouquinho Que eu estou compartilhando aqui Tá Roseli Tomaz Roseli Tomaz Eu já falei Né Todas essas pessoas Que vem no meu canal Todos os dias Gratidão pra todos vocês Tá Muito obrigada mesmo E eu vou ficando por aqui Se der pra compartilhar mais alguma coisa com vocês Eu vou compartilhar Porque agora eu quero responder os comentários dos canais Pra deixar tudo certinho Né E ficar um pouquinho de molho Porque eu estou cheia de dor Né Dor onde foi cortada Na cirurgia E não é que eu me esforcei Eu não me esforcei tanto Até por causa dessa mudança de tempo Pessoal Né E vai fazer três meses Amanhã Né Amanhã 15 Vai fazer três meses Da cirurgia Né Então eu vou ficando por aqui Pessoal Muito obrigada A todos vocês Se eu não falei o nome Desculpa Tá Olha Eu vou mostrando aqui Tá Tem muitas pessoas Que não sabem O que aconteceu comigo Se não vem no canal Pra se atualizar O que está acontecendo Né Vai nos vídeos Aí gravado Que vocês vão ver O que aconteceu Né Meu amigo Dário Beijo Dário E É isso Eu vou ficando por aqui Pessoal Até o próximo vídeo Muitíssimo obrigada Cara de pau Tá ali Olha Toda caída Ontem eu arrumei ali A cômoda Olha só Botou no freezer As quatro lapas de cerveja Como é que você quer Que gela O cabeça de prego Não Botou no freezer Aqui embaixo Ana O freezer É a porta de cima Não é na porta de baixo O que essa mulher tem na cabeça Pessoal Como é que ela quer que essa cerveja Gela A cara dela É ela e luna É ela e luna Essas duas É ela e luna Então eu vou ficando por aqui Pessoal Pega a cerveja e bota em cima Pra poder gelar rápido Que embaixo Ela vai gelar Vai Mas não agora Você quer tomar Então toma logo Né Cerveja Pessoal Então eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Cara de pau Tchau